Olá povo santo de Deus, estamos meditando o evangelho do dia, a palavra que cura, a palavra que salva, a palavra que liberta. Do evangelho segundo Lucas, naquele tempo Jesus dizia, aqui é semelhante o reino de Deus e com que poderei compará-lo? Ele é como a semente de mostarda que um homem pega e atira ao seu jardim, a semente cresce, torna-se uma grande árvore e as aves do céu fazem ninhos nos seus ramos. Ele é como o fermento que uma mulher pega e mistura com três porções de farinha, até que tudo fique fermentado. Palavra da salvação, glória a vós Senhor, a semente cresce e torna-se uma grande árvore. O reino de Deus vai crescendo, à medida que também nós vamos colaborando na construção do reino de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Neste momento vamos abençoar a água que você vai tomar com fé, com devoção, onde for aspergida, também receba a bênção de Deus. A nossa proteção está no nome do Senhor que fez o céu e a terra. Ouvi o Senhor a minha oração, que chegue até vós o meu clamor. Deus, cuja palavra santifica todas as coisas, pelo vosso santíssimo nome, pela poderosa intercessão da Virgem Maria. Lançai a vossa bênção sobre esta água, para que todos que dela tomarem com fé e devoção, receba de vós a saúde do corpo e a proteção da alma. E onde for aspergida, fugente, toda a fúria do inimigo. Por Cristo nosso Senhor, amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de Nossa Senhora de Fátima, desça sobre vós, sobre vossas famílias, sobre vossas casas, sobre o vosso trabalho. A bênção, a saúde e a proteção, e a paz do Deus que é Todo-Poderoso. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. A batalha é grande, mas a vitória é certa.